Olá, pré-dois! Olha como eu vim hoje! Eu trouxe uma coisa aqui na minha mãozinha. Quem sabe o que é isso? Moeda. Moeda também começa com a letrinha M. Isso aqui, ó. Quem sabe o que é isso no meu rosto? Máscara. Máscara também começa com a letrinha M. Eu acho que eu vou mostrar o trabalhinho com essa máscara. Eu gostei. Vou ficar assim, tá bom, pré-dois? Então, vamos lá. A atividade é da folhinha número 2. Nome e data. Nome completo, hein, pré-dois? Ai, eu adorei, assim, de máscara. Vamos cobrir as letras passando o lápis com muito cuidado. Olha aqui, uma moeda. Essa moeda parece com a moeda que eu trouxe hoje. Então, vamos lá. O M subiu, desceu, subiu, desceu. Vamos cobrir o pontilhado da palavrinha moeda e cobrir todas as letrinhas M que tem aqui. Eu vou cobrir um pouquinho de letrinha M com o meu lápis. Vou ficando por aqui. Vou fazendo com muito capricho, pré-dois? E quando a gente voltar para a escola, eu vou fazer uma máscara para vocês igualzinha a minha, tá bom? Ó, beijo, capricho, hein? Tchau, tchau!